Música 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 Boa, João! Boa, João! Meu joelho! Não tá queira, pô! Vamos lá, pô! A gente quer com outro! Vai tudo aí, ó! Vai comer agora! É o nome de Dixx! Vamos lá! É o nome de Dixx! Vamos lá! Uh! 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 Estressou, hein, Pedro? Estressou. Boa, João! Estou pra cá. A gente vai dar uma vantagem, Luiz. É uma vantagem, Luiz. A gente vai dar uma vantagem, Luiz. A gente vai dar uma vantagem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL